Agora sim, o futebol de ídimo e os jogos do fim de semana, como foram? Dois jogos, Aline, ambos na cidade de Campo Maior. E o resultado geral da rodada não foi legal para o futebol campo maioresse que perdeu em casa. Aí os resultados, olhei, comercial perdeu para o Piauí de 2 a 0 no sábado e ontem no domingo. O Caixara perdeu pelo mesmo placar de 2 a 0 para o atleta piauiense. Ambos os jogos de Campo Maior. Vamos a alguns momentos? Vamos lá. No primeiro jogo do sábado, né? Vamos dar uma olhada. E marcou uma vitória do Piauí, a primeira do Piauí, no campeonato piauiense da Série B, sob o comando do Flávio Araújo. 2 a 0, gol de Gleicínio e Luizão. E o Piauí agora melhorou a classificação, que nós vamos ver já já, porque ele vinha de três empates e finalmente uma vitória, né? Então, 2 a 0, Piauí. E ontem, a vez, foi do Atlético ganhar em Campo Maior 2 a 0 também. O time atleticano, líder do campeonato piauiense, fez 2 a 0, dois gols de Luiz Fernandes, zagueirão aí. Ele é muito alto, bola erguida na área e ele foi lá de cabeça, marcou os dois gols do triunfo atleticano. Estava melhor lá o campo? Não está bom não, né? Mas em relação àquilo que a gente viu na primeira rodada, teve uma melhora, né? Olha aí o Luiz Fernandes, vai lá no alto, já é grande, né? Sobe bem, tem impulsão boa. Então fez 2 gols o zagueiro do líder do campeonato piauiense da Série B. Vamos ver então a classificação, como fica? Vamos, vamos lá. Olha aí, o Atlético tem 13 pontos, está classificado já. 13 pontos, não tem conversa, já está na decisão e já vai para a Série A no ano que vem. O Piauí melhorou, passou a ter 6 pontos e está agora na parada, disputando classificação. Empatado com o comercial no número de pontos. O Caixara tem 4 pontos e o Flamengo é o último com 2 pontos a equipe rubro-negra. É isso? Tem ainda a próxima rodada, vamos conferir logo. Vamos dar uma olhada primeiro aqui. Próxima rodada, a sétima. Isso, vamos lá, o Flamengo e Caixara. O Flamengo vai tentar vencer para entrar na disputa. O jogo vai ser aqui em Teresina, quarta-feira no estádio do Ponteiro. E no sábado o Atlético recebe o comercial também em Teresina. Então os times de Campo Maior que jogaram em casa a rodada vão agora jogar fora aqui em Teresina. Olha só, Didymo. De fogo na primeira rodada do retorno do Campeonato Piauí em Série B. O Flamengo do Piauí aproveitou o fim de semana para reorganizar a casa, reestruturar o time. E uma chance de mudar a situação atual na briga por uma das vagas de acesso à elite estadual. O momento para o Flamengo é de organizar a casa. A equipe comandada por Filipe Souza é lanterna da segunda divisão do estadual, com apenas dois pontos somados entre os 12 disputados. Nesse cenário, outro número que preocupa são os do setor ofensivo, com apenas um gol marcado em quatro jogos. É claro que os números tímidos forçam o setor a receber uma atenção especial no dia a dia de treinamentos. E também amplia a responsabilidade em torno daqueles que têm a missão de balançar as redes. A gente está se cobrando muito, a gente vai dar uma boa resposta no segundo turno, com fé em Deus, sair com vitórias, fazendo gol e fazendo grandes partidas também. O jogo desta quarta-feira será contra o Caisara, time que está engasgado no elenco rubro-negro por conta do primeiro encontro, em que eles sofreram daqueles revés que é difícil de engolir. Agora, o reencontro marca o primeiro dos quatro jogos na capital teresina, sequência que traz esperança para o time do Flamengo acender na tabela. Um jogo que ficou na memória, vai ficar na memória de todos, né? Nós perdemos muitas oportunidades e perdemos dois pênaltis em sequência. Eu, particularmente, nunca passei por essa situação. Mas a gente vai entrar bem mais ligado no jogo. Foi um jogo bonito. Para mim, foi o melhor jogo da competição, apesar de ter sido naquele campo. A gente está acompanhando uma segunda divisão que não está enchendo os olhos de ninguém. A média de gol muito baixa, não tem jogos bonitos. E esse jogo contra o Caisara foi, para mim, foi o melhor jogo da competição pela questão de ser um time que ataca bastante também o Caisara. Então, ficou um jogo aberto. Tenho certeza que vai ser mais um grande jogo na quarta-feira. O goleiro Fábio é um dos que lembram muito bem daquela partida. As memórias estão tão frescas na mente do Camisa 1 que ele chega a falar que até hoje são difíceis de acreditar. Eu estou surpreso até agora pelo resultado da partida. Eu acho que não só a mim, mas a todos. A gente perdeu dois pênaltis na ocasião. E, em seguida, tomamos a virada. Eu acho que está um sabor amargo aí dessa equipe. E a gente tem que focar extremamente neles, né? Abre o turno com eles. E a gente tem que vencer. Eu acho que não tem outro resultado. Tem que pensar dessa forma. Tem que reverter o que eles fizeram com a gente lá. O start no retorno começa na quarta-feira. E esse tempo também tem sido utilizado para esvaziar o departamento médico. Já que o Flamengo tem um elenco muito enxuto. Em situações, por exemplo, não tem peça de reposição. Então, a gente precisa cuidar dos atletas. Precisa diminuir um pouco a carga. Tentar fazer esse controle. Para quando chegar no jogo da quarta-feira, a gente ter todo mundo 100%. A partida entre Flamengo e Caissara acontece nesta quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Lindolfo Monteiro. O primeiro passo para tentar descolar da incômoda parte de baixo da tabela. Incômoda mesmo, né? A partir de agora, cada jogo para o Flamengo é uma decisão. Só tem dois pontos, é o último colocado. Então, não pode mais perder. E esse jogo com o Caissara, que foi lá em Campo Maior, o Flamengo perdeu dois pênaltis e foi derrotado por 2 a 1. Pois agora é o jogo da volta aqui em Teresina. Flamengo e Caissara, quarta-feira, 7 da noite. Agora sim, Didmo. E o Flamengo do Rio de Janeiro perdeu para o Grêmio por 3 a 2 em Porto Alegre. E o Vasco, em Brasília, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Mais de 60 mil torcedores do Mané Garrincha. Palmeiras encostou no Botafogo. E prestem bem atenção, hein? Está caminhando para o que a gente teve no ano passado. a arrancada do Palmeiras e o título. Vamos acompanhar, né? Didmo de Castro, uma ótima semana para você. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.